Hello, tudo bem? Eu sou Ana aqui da Zona Norte, com mais frases de fortalecimento estrutural para que nós possamos sempre, a cada dia, nos sentir melhor conosco mesmo. Ele lhes disse, quando eu rezar, lhes dizei, Pai santificado, seja o teu nome, venha o teu reino. Então, é a tua verdade, é a tua essência que vai prevalecer, certo? Então, não fujam disso. Educar não é pura e simplesmente dar respostas, nem também pura e simplesmente fazer perguntas. Educar é ser, entendeu? É mostrar. A terra atrai tanto, provérbio armênio, a terra atrai tanto que os velhos andam curvados. Podia este provérbio armênio ser uma frase da Bíblia? Porque a Bíblia, a todo momento, insiste em que não nos deixemos apegar as coisas da terra, mas tenhamos nossos olhos levantados para o céu. São Paulo escreveu, procurai as coisas do alto onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O instinto de posse dos bens terrenos é tão forte em nós como o instinto da procriação e da luta contra a morte. O desapego dos bens materiais que Jesus chamou de pobreza e de espírito é uma das condições para se encontrar no reino, isto é, na nova família de Deus. Jesus chamou de bem-aventurados os desapegados da terra. Exatamente. Quando a gente é desapegado da terra, nós somos merecedores e dignos. Então, nunca nos faltará nada. Sempre as coisas virão, certo? Porque a gente tem fé, porque a gente confia. Então, nunca se esqueçam disso. A confiança e a fé é tudo. Pois quem pede, recebe. Quem procura, acha. E quem bate, se abre. E quem bate, se abre. Quem procura, acha. E quem bate, se abre. Se abre por quê? Porque talvez nós mostramos o nosso lado mais nebrásco que existe. Talvez por isso, entendeu? Mas aí, é só se conhecer e saber do que a gente é capaz. Porque nós somos comandados por um inconsciente coletivo que tem esse instinto, que tem essa base, que tem essa estrutura. Mas temos a mente que, juntamente com o que se sente, a gente encontra quem somos. E quem somos, entendeu? Nos dá força para nos abrir de uma maneira mais verdadeira e mais justa, sempre. Sempre falando da verdade. A leitura é um modo de viajar para aqueles que não podem tomar o trem. Com certeza, né? Usar a imaginação é desenvolver a mente. Só que desenvolver a mente sem desenvolver o coração não dá. Porque entra em desarmonia. Educação para ser feliz. Em um mundo globalizado de mudanças aceleradas e informações de excesso, é preciso desenvolver na infância a capacidade de fazer as próprias escolhas. É importante refletir sobre os padrões de comportamento impostos pelas mídias e propagandas desde cedo, estimulando a criança a formar opinião sobre o que quer para a sua vida, respeitando a si mesma e ao próximo. A família, a escola devem ser fontes de orientação, através do diálogo franco e diário sobre os mais variados temas, estimulando a formação de valores essenciais. Então, temos que falar sempre. Não podemos fingir que foi errado. Entendeu? Compreender que somos seres únicos em habilidades, sonhos, características físicas e emocionais. E a base para a construção da personalidade livre de estereotipos e a conquista da felicidade plena. Então, quando nós olharmos para dentro, nós vamos alcançar essa felicidade plena. Podem acreditar. Certo? Porque a gente se conhece, a gente sabe o que a gente é capaz, a gente não é levado por uma onda de informações que está nos nossos dias a dias. Isso não é a verdade. A verdade é que o universo é perfeito. Se não fosse perfeito, eu não estaria aqui, você não estaria me vendo. Então, aí já mora. Não importa o que a humanidade pense ou o que a humanidade faz. Interessa que o mundo, entendeu? A natureza, as leis naturais são perfeitas. É graças a ela que tudo gira. Entendeu? E nós somos essa essência. Essa é a nossa essência que nós temos que buscar a cada dia. Certo? Então, já deixa o seu like, curte e compartilhe o nosso canal. Tchau! Tchau!